Manda ver Essa é uma galera de São João do Pacuí, Turma Lina, esses Lobrais, todo o pessoal Em breve estaremos por aí Isso aí, dia 26, Santa da Pedra Muito prazer em revela, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone Agora! É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Espeito você Daquele maldito momento até hoje Só vocês Só vocês E esse medo terrível de amar outra vez É Deus Sim Mariano e Adriano E tem um sanfoneiro bom aí que o Mariano trouxe Olha aí Muito melhor do que o meu acordeão Muito melhor E ali no outro acordeão Esse é o mosquito da verde Segundo Segundo Desse jeito que eu te ensinei Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Canta olhando pra ela Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Espeito você E naquele maldito momento até hoje Só vocês Só vocês E eu sei O rato de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É de quem? É Deus Valeu o barulho pro Mariano e Adriano Eita, bom demais